Saudações transportadoras, Léo Doca na área para mais um vídeo sobre vida em movimento. Sejam bem-vindos ao novo Direto da Redação, o nosso jornal de resumo das notícias da semana para você que transporta o Brasil de verdade. Já no começo do vídeo, queria pedir para você deixar aquele joinha e também compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal na TV Transporta Brasil. E vamos às notícias. A Azul Linhas Aéreas faz o primeiro voo de sua história para a China. Eles utilizaram seu moderno e novíssimo Airbus A350 para fazer o transporte de testes para a Covid-19 e também o transporte de 400 respiradores mecânicos para serem utilizados na rede pública de saúde do Brasil. Os dois primeiros voos da empresa para a China tiveram como destinos as cidades chinesas de Pequim e Guangzhou. Os voos foram autorizados pela ANAC, que tem dado licenças para a operação de cargas para que as empresas de transporte de passageiros possam manter parte de suas operações no ar. Ao todo, foram transportados 400 respiradores e 1 milhão e 600 mil testes rápidos para a Covid-19. ZF implementa a gestão de pallets para preservar a natureza. A gigante alemã que fabrica componentes para veículos comerciais aqui no Brasil tem ações contínuas para racionalizar o uso de materiais e também para diminuir o impacto ambiental de suas operações. Desta vez, a empresa anunciou o reaproveitamento de 300 toneladas de madeira nos últimos dois anos. Isso equivale a 304 árvores que deixaram de ser derrubadas. A ação acontece nas unidades de produção de Itu e também de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo e consiste no reaproveitamento e no uso inteligente e reciclagem dos milhares de pallets que são utilizados para movimentação de materiais dentro das fábricas. O projeto surgiu no chão de fábrica e foi uma iniciativa dos próprios colaboradores que trabalham na operação. Scania realiza a entrega dos primeiros caminhões movidos a gás do Brasil. A empresa realizou esta semana a entrega das quatro primeiras unidades dos modelos G410 da nova geração movidos a gás, veicular natural e também biometano. Os clientes são as transportadoras Jomed Log e RN Express, que carregam para empresas como L'Oreal, Nespresso e Ambev. Os caminhões a gás da Scania são produzidos em São Bernardo do Campo e, segundo a fabricante, sua performance é equivalente aos veículos com motor convencional movidos a diesel. O motor a gás é diferente, funciona em ciclo Otto, como os movidos a gasolina e etanol, e precisa de grandes cilindros de alta pressão no lugar dos tradicionais tanques de diesel. Os próprios embarcadores geraram a demanda pelos veículos movidos a gás. Para alguns, o objetivo é rodar com 100% de veículos movidos a gás até o ano de 2025. Hoje, quando a gente tem diversos modelos de contratação, um deles é onde a gente está aplicando os veículos a gás agora, que é o modelo de operação dedicada, numa das rotas que é a rota principal para a gente, que é Rio-São Paulo, São Paulo-Rio, que é responsável por cerca de 30% de todo o TKM da nossa operação. Nessa frota, a gente tem hoje um total de 15 veículos dedicados, dos quais a gente inicia com 4 veículos a gás, que são esses 4 veículos, 2 da RN e 2 da Jomed, mas com já planejada a expansão de toda a operação, porque o objetivo é a gente ficar 100% da operação com veículos a gás no horizonte de 3 a 5 anos. Caminhões brasileiros invadem a distribuição de bebidas no Paraguai. 126 unidades de caminhões fabricados pela Volkswagen Caminhões e Ônibus estão embarcando para o país vizinho para operar no transporte de bebidas. Eles foram comprados pela Fadel Transportes, que também tem grandes operações no Brasil. A Volkswagen tem tido sucesso nas vendas para o segmento de bebidas. No ano passado, a marca registrou a venda de 1.500 caminhões para essa aplicação em toda a América Latina. O Delivery 13-180, que compõe a maioria do lote comprado para rodar no Paraguai, tem capacidade de carga que comporta até 6 pallets e peso bruto total de 13.200 kg. Ele atende a lei do VUC por ter menos de 7,20 m entre para-choques e roda com motor Caminhões ISF de 1.8 litro e 175 cv de potência. A transmissão é manual de 6 velocidades. Olá, eu sou Leonardo Zoloaga, diretor de vendas para mercados internacionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nesta semana, anunciamos a entrega de 126 unidades do novo Volkswagen Delivery ao cliente Fadel no Paraguai. Esta foi a maior venda realizada pela nossa marca a um único cliente naquele país. Nesta ocasião, o modelo Delivery será utilizado para distribuição de bebidas, uma aplicação característica deste modelo, assim como acontece também no Brasil. O Paraguai é um mercado estratégico para nós. Estamos presentes lá há mais de 30 anos, sempre procurando por novas oportunidades. Volvo faz a venda de mais 200 ônibus articulados para o Chile. Os veículos foram produzidos na fábrica da Suécia e estão sendo encarroçados na Marco Polo, na unidade da Colômbia. A encomenda dos 200 ônibus articulados B8RLE Euro 6 foi feita pela operadora Subus para circular pela rede metropolitana de mobilidade de Santiago, o antigo sistema Transantiago. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Este é o resumo das notícias direto da redação da Agência Transporta Brasil. E se você quiser saber mais detalhes sobre estas notícias, é só entrar aqui no transportabrasil.com.br e está tudo lá no ar. Muito obrigado a vocês que transportam o Brasil de verdade. Olha, não se esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever aqui no nosso canal para receber mais vídeos sobre a vida em movimento. E eu te espero no próximo vídeo. E olha, não se esqueça de se cuidar e se puder, fique em casa. Valeu!